Hoje eu fui te procurar naquele lugar Onde você me chamava de pai Esperei com tudo que me pediu Mas você não foi Onde é que você está? Já não ouço mais a tua voz Você não tem mais tempo para vir aqui Tá tão ocupado com as suas coisas Que se esqueceu de mim Mas se precisar de um ombro para chorar Ainda vou estar naquele lugar Onde você buscava e eu ia te encontrar O meu filho No santo lugar Eu quero te encontrar Sarar as suas feridas E te perdoar Lá naquela cruz Morri em seu lugar Filho, nada vai Me impedir de te amar E aí Eu quero tever E aí E aí E aí Amém.